Fala, galera! Aqui é o Avot, e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Fish Feed and Grow. E hoje eu estou jogando com o famoso peixe gato. Mano, é o peixe mais bizarro até agora, o mais esquisitão de todos, que parece um gato de verdade, né? Não é um peixe, é um gato de verdade nadador pronto pra, mano, ficar gigantesco. E dessa vez, pela primeira vez, eu não estou no oceano, cara. Nossa, já vi um... Calma, meu Deus do céu. Sorte que ele é super rápido, que isso, velho? Pela primeira vez, cadê? Eu não estou no oceano, cara. Eu estou no Recife. Recife seria tipo uma lagoa gigantesca, cheio de peixes, cara. Tem tubarão, tem um monte de peixe forte, e tem até o tubarão branco, que é o que domina aqui o Recife. E se a gente começar tentando eliminar um caranguejo? Ó, tirando dois, cara, eu tiro muito pouco, se bem que a defesa do caranguejo é grande. Caraca, velho. E o legal daqui é que tem... Ó, já consegui eliminar. É que tem peixes diferentes lá do oceano. Tem lá aquela baleia, não tem o megalodon, não tem o jacarezão pré-histórico. Tem isso aqui, ó, tem raia, cara. Será que eu mato uma raia? O que acontece? Vou atacar. Ataca. 3.9. Cara, pelo que eu vi, a raia, ela não tem muito poder de ataque, só que a vida dela é grande. Ou não? Acho que não. Vamos tentar eliminar ela, que pelo jeito a raia é o tubarão baleia do Recife. É nada. Tem pouca carne, mas dá pra eliminar ela. Vamos pra cima de outra raia. E vamos ficando aqui na superfície, porque lá pra baixo tem o famoso tubarão branco. Mano, ele é praticamente um megalodon. Ele é forte pra caramba, cara. Eu acho que só pelo level 50 pra mais que eu consigo eliminar ele. Caraca, não tem nenhum level. O que é isso? Esse peixe aqui, pegou. Ih, rapaz. O problema desse outro lugar aqui é que eu não sei... Olha lá. Ih, rapaz, ele tira mais que eu. Eu não sei qual peixes que eu consigo eliminar. Mano, meu dano é muito pouco. Vamos ocupar, pelo amor de Deus, level 2. E vamos seguindo. Vamos por cima aqui com o nosso peixe gato, cara. O louco entendido dele? Olha isso daqui. Olha ele nadando. Que negócio esquisito. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Se você tá gostando dessa série maneirona de Feed and Grow Fish. O jogo de sobrevivência marinha. E olha aqui. Um polvo. O louco, cara, aqui. Rapidão. Peguei. Peguei. Tô tirando quatro. E a vida desse daqui é bem pouquinha. Ó. Beleza. Eu preciso achar qual peixe que é o que me dá mais XP. Todos os peixinhos tão dando XP. Ih, rapaz. Que susto, cara. Quando começa essa música, eu assusto. Muito pouco XP. Isso aqui. Ih, rapaz. É venenoso? Caraca, que susto, velho. Eu achei que era venenoso. Se fosse venenoso, eu tava lascado. Seguinte, ó. Só vou mostrar rapidinho pra vocês. Olha isso, cara. O lugar é grande aqui, cara. É gigante. Ih, esse daqui. Mano, aqui já é o território dos tubarão. Isso aqui é complicado. Vou pegar aqui. Ó, fugiu. Vamos arriscar, mano. Eu tô aqui nesse jogo pra arriscar. Quanto que eu tirei? Caraca, eu tiro muito pouco. 3.3, mas eu vou conseguir eliminar esse peixão aqui. Ah, vou tentar? Foi. Vamos tentar, cara. Ih, me feri. O que que é isso? Que susto, cara. Eu achei que era um tubarão. Vocês não sabem, cara. Aqui é infestadaço de tubarão. Ó, e eu acho que esse daqui tem bastante vida. Vamos ver o pain level. Melhor que os outros. Cara, esse peixe aqui é o baiacu, mano. Ih, errei a mira. O baiacu é um peixe besta, besta. Só que ele solta um veneno. Ó. Ih, rapaz. Aquele peixe ali é perigoso, hein? Aquele... Esse peixe ali é perigosíssimo, cara. Caramba, cara. Esse baiacu é muito ruim. Ó. O baiacu... Ó, XP nada, cara. Difícil. Nossa, o cara engoliu. Sai fora. Mano, o cara engoliu o baiacu só na sugada. E aí, baiacu... Galera, não se esqueça, comente qual peixe vocês querem ver o abute jogando e sobrevivendo. E comente também se vocês querem que eu jogue no oceano, ou no recife, ou no rio. Cara, tem cinco mapas maneirões. Quatro, cinco mapas. Vocês querem que eu jogue com a água viva? Com a raia? Com algum tubarão? Com a baleia? Com um golfinho? Com um pinguinho? O pinguinha gosta demais. Comente aí que o abute joga, cara. Ih, rapaz. Ó, um tubarãozinho. Será que eu tento pegar ele? Vamos ver. Se ele me der uma mordida e tirar muito, eu saio correndo. Ih, rapaz. Eu elimino ele, fi. Eu elimino esse tubarão aqui. Eu acho que ele vai me dar muito XP. Vamos ver. Mano, pelo tamanho da carne, a gente já vê que vai ser muito XP. Quase dois levels. Já venho e pego esse peixão aqui. Será que eu já... Ih, cuidado. Olha o tubarão martelo. Cadê? Mano, pensa no P. Olha o tamanho desse peixe aqui. Cara, eu acho que eu mato ele. Vou tentar. Se eu ver que ele tira muita vida, eu saio correndo. Esse cara aqui... Ih, rapaz. Tira quatro. Vai ser uma batalha épica. Vai. Pegou. Vai ser uma batalha épica. Caraca, ele é forte, hein? Pelo jeito, ele é super forte. Só me faltava ele engolir. Você vai virar defunto fresco. Ó. Não, rapaz. Não, 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 cara. Você vai virar alimento pro peixe gato supremo. Eu acho que eu achei o tubarão baleia do Recife, cara. Vamos ver a visão. Deu minha... Nossa, o tamanho da boca dele. Caraca, entendi no meio dele, mano. Que isso, mano? Um peixe embaixo dele? Por quê? Olha, eu tô... Por que isso, mano? Nossa, eu matei o outro peixe e não matei ele. Que que é isso? Olha o tamanho da boca dele, mano. Caraca, matei. Ó, level cinco, quase seis. Passei pro seis. Vou passar pro sete. Caraca. É muita massa. E quase o oito. Mano, muito bom, só que demorado. Talvez compensa pegar esse daqui, né? O tubarãozinho. Será que tubarão ruim que é esse daqui, cara? Sei lá que tubarão ruim que é esse daqui. Só sei que eu cheguei no level oito e vou caçar mais um tubarão. Olha isso, cara. Minha boca tá gigantesca. Level nove. Ó, olha ele nadando. Olha isso, cara. Que... Que... Que peixe estranho, cara. É o peixe mais esquisito do jogo. E eu vou arriscar e vou descer para as profundezas do oceano. E vou encarar os maiores peixes do jogo, velho. Esse daqui é o... Ih... Deixa eu ver. Ele me ataca? Vou atacar ele. Cara, esse daqui é o tubarão martelo? Eu acho que... Ih, não ataca. Peguei, peguei. Quinze. Caraca, velho. Eu vou conseguir matar ele. E vou passar pro level dez. Talvez level onze. Lembra que eu tava no level cinco. Esse peixe, ele tentou... Ih... Nossa, que susto. Que isso? Socorro, mano. Ah, não. Ah, vou morrer. Não acredito nisso, mano. Se eu não fugir, eu morro. Ah, vou morrer, galera. Caraca. Velho. Galera. Caraca, velho. Tô aqui de volta. Joguei um pouquinho. E já cheguei no level nove. Pra vocês não terem que ver tudo de novo a evolução. Cheguei no level nove e eu percebi que, mano, foi um erro eu descer lá e enfrentar os tubarão-martelo. Mano, eu achei esquisito porque eu consegui eliminar um. O que aconteceu aqui? Eu consegui eliminar um e foi fácil eliminar um. O que é isso? É isso aqui eu consigo. Foi fácil eliminar um tubarão-martelo. Daí eu cheguei no outro e ficou puto e me matou. Eu não entendi nada, mano. Que coisa besta. Mas já tô voltando. Já tô chegando no level 10. É só eu matar esses peixinhos gordos aqui que eu já chego no level 10. E, mano, eu tô aqui pra arriscar. Olha lá. É, cara. Você devorou o meu amigão e eu vou te devorar. Fácil, fácil. Que isso? Aí esse peixe aqui é o perfeito. Caraca, tô tirando bastante. O problema é que ele dá esse poder de atordoamento. Mas ele dá muito XP e vai fazer eu chegar no level 12. Com certeza. Olha o tamanho da boca dele. Vem XP, vem XP. Vamos upar para o level 12, 12, 12. 12. Ó, vou dar um pulo aqui pra vocês verem. Olha isso. Olha isso aqui. Calma, deixa eu pular pra cá. Olha o tamanho do lugar. É grande, cara. Aqui, esse tubarão sim. Esse tubarão é uma das minhas melhores presas. Boa demais. Level 13. Cara, eu acho que agora eu já ma... É aqui que eu morri. É aqui que eu morri. Ih, ferrou. Não, não. Esse não. Corre, pelo amor de Deus, cara. Esse cara ali... Eu vou fugir. Eu vou enfrentar ele só no level 17, sei lá. Ah, ele me matou muito fácil. O que é isso? É um golfinho? Olha só, cara. Tem um golfinho. Ih, ferrou. O que é isso? O golfinho, seu ligeirão. Caraca, velho. Os golfinhos me atacam. Nossa, mas eles vão me fazer upar muito. Olha o golfinho aqui, ó. Caraca, o golfinho vai... Olha só, cara. Eles resolveram morrer pro abute e fazer o abute chegar no level 20. Ó. E o que é isso daqui? Caraca, uma lagosta, cara. Galera, vamos pelas profundezas. Ah, tubarão martelo. Você me eliminou na última, cara. Não, agora você vem. Você me eliminou. Nossa, mas a vida dele é curtíssima. O ataque dele é grande. É o tubarão branco, galera. Ah, não. É o tubarão martelo. Que susto. Que susto, mano. Caraca. Vem cá. Nossa, que susto. Meu Deus, calma. Tô assustado. Parece que o abute tá jogando um jogo de terror de... Tão assustado. Que isso? Que legal, cara. Dá pra entrar dentro desse navio? Olha só, um navio afundado. Se bem que não dá pra enxergar nada, né? A visão desse jogo fica horrível no escuro. Mano, não é 22? Eu acho que dá pra sair pelo oceano, né? Dá pra sair sem medo. Mas se eu levar um mordido do tubarão branco... Eu acho que eu não vou morrer de primeira, né? Então dá pra gente sair. Ih, é o tubarão branco. Ah, não vou... Eu não vou enfrentar ele agora, galera. Ih, ele vem pra cima de mim. Ele tá ali, galera. Vocês viram, né? Será que ele vem pra cima de mim? E vem. Ah, ele veio. Ó, ele tá vindo, mano. Ai, socorro. Ah, arrumei pra cabeça, galera do céu. Não, eu não quero enfrentar ele agora. Eu tô com medo, cara. Ele é muito forte. Alô, vou morrer. Eu sabia. Mano, ele é mais forte do que eu imaginava. Caraca, velho. Que mancada. Galera, é o seguinte, mano. De novo, o P de volta rapidinho. Pra começar da hora que a gente parou. E seguinte, vocês viram que o tubarão branco me eliminou com três mordidas. Então, cara. Eu tô putaço. Eu vou ter que ir pra cima desse cara, mas eu acho que só no level 40, 50. Então, o que que eu vou fazer? Depois de uma hora, até chegar novamente nesse level aqui. Porque não é fácil não, cara. É difícil pra caramba. Parece que é mais demorado o pá aqui do que o pá no oceano. Cara, golfinhos. Isso daqui é uma delícia pra comer, galera. É muito XP, hein? Agora eu já tô novamente na zona perigosa. Eu não sei o que golfinhos estão fazendo nessa região, mas beleza. Só sei que é o melhor lugar do mundo. Um tanto que não apareça o famoso gigantão. Acabou comigo. Eu achei que eu ia ter pelo menos uma chance com ele. Nada, fi. Me eliminou facinho, facinho. Então, galera, não se esqueça, deixe o like e se inscreva no canal. E comente a nossa palavra secreta. Peixe zoiudo. Peixe zoiudo é a nossa palavra secreta. Porque, mano... Que peixe engraçado, cara. Peixe zoiudo é a nossa palavra secreta. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Bora na missão de eliminar o tubarão branco. Olha o tanto de ouriço do mar. Galera, eu tô aqui de volta. E eu cortei aí, mas se passaram uns 10 minutos. E eu tô upando aqui. Cheguei no level 35. Olha o tanto de ouriço do mar que tem. Que azar que eles não dão muito... Nossa, eu tô morrendo. Caraca, velho. Eles tiram a vida. Quase que eu morri. Que vacilo, velho. Pô, cara, você é besta. Olha, você tá até com uma ferida no nariz. Caraca, velho. Agora que eu cheguei, eu não levo 35. Eu tô sem vida. Já tô recuperando minha vida. Porque agora eu quero enfrentar o tubarão branco. Se eu morrer, eu vou ter que upar tudo de novo. Porque eu não saio desse vídeo até eliminar ele. E se eu for atacar ele, eu queria não ir de frente. De frente, a mordida dele é muito forte. Eu tinha que pegar ele por trás ou de lado. Mano, eu vou atacar ele. Cadê? Tubarão branco? Apareça, amigão. Ih, apareceu. Ai, não. Cara, ele vai me matar. Olha lá, foi, galera. Vamos atacar ele. Por trás. Deu certo. Peguei. Um, dois, três, quatro, cinco. Eliminei. Ih, nasceu do meu lado de novo. Agora eu vou de frente pra testar. Calma aí. De frente. Foi. Os dois de frente. Batalha épica. E aí, cara? Foi. Pegou. 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 Level 41. Consegui eliminar o famoso tubarão branco dos recifes. E cheguei no level 41. Olha lá, de novo, galera. Quanto que ele tira de mim? Ó, eu sou mais ou menos do tamanho dele, né? E aí, cara? Olha isso. Consegui chegar no level pra eliminar o amigão, mano. Novamente, dominei os recifes, o oceano. Mano, eu domino tudo. É questão de tempo. Esse jogo aqui é questão de tempo. E aí, cara? E aí, meu amigão? Depois de um certo level, não tem o que fazer. Você perde. Caraca, olha o tanto que ele tirou. Ó, vou deixar ele me morder. Vou deixar ele me morder. Ó. Olha aí. Nossa, eu vou morrer. Caraca, velho. Ó. Fica vendo. Olha a minha vida abaixando. Ele tira muito ponto mesmo eu estando quase no level 50, cara. Caraca, olha isso. Eu não posso... Ó, atira no mesmo... Mano, que cara forte. Galera... Ó, agora você tá fugindo, meu amigão? Na verdade, ele é tipo o Megalodon. Ele não foge, galera. Ó, ó o gatão. O gatão... Tá eliminando ele. Galera, é o seguinte. Esse aqui foi mais um vídeo de Fish, Feed and Grow. Esse joguinho que vocês estão gostando demais. E, mano, eu adoro jogar. Então, pra mim, é um prazer trazer essa série pra vocês. Cheguei ao level 53. 50 metros, né? Eu coloco o level como o tamanho. 50 metros com o nosso peixe gato. Então, galera, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Dê sugestões de jogos, sugestões de peixes pra jogar. Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito bom pra vocês assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau!